Música Alô Bruno meu rei, Bruno de São Paulo E aí molecão, tá matando as bolas meu rei Vai na fé aí moleque Quem sabe aí Você não tá sendo um campeão aí Pra escutar com essa galera aí meu rei É nóis, tamo junto É nóis, tá matando as bolas meu rei 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 É nóis, é nóis, tá matando as bolas meu rei 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 10 chances pra você matar ela 5 vezes Tá gravando, cara? Tá gravando. Foge demais, cara! Aff, marinha! Tá gravando. Tá gravando. Alô, Bruno, meu rei! Bruno de São Paulo. E aí, molecão? Tá matando as bolas, meu rei? Vai na fé, hein, moleque? Quem sabe aí você não tá sendo um campeão aí pra disputar com essa galera aí, meu rei. É nóis! Tamo junto! Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma